Que bretão, que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Tricolor Paulista, o estádio do Tricolor. A bola está em jogo. Moura! Jorge, hein? Meteu ali pela direita. Está protegendo bem a bola, na subida o ataque. Abriu o jogo na frente. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Lançamento por entre a defesa. Bateu para frente. Teles. É lateral. Marlon Freitas. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Recebe Moura. Toque pelo alto. Procurou alguém ali na frente. Moura. Marlon Freitas. Jorge, hein? Lá vem o passe pelo alto. Limpou todo mundo. A batida. Boa defesa. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Vai marcar. Abriu ali pela direita. Jorge, hein? Jogou a bola lá para frente. Vai marcar. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Vem a batida. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo para nada. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Jogou. Boa defesa do goleiro. Essa é uma defesa com uma autêntica buraco. Era uma bola bem difícil. Agora é a vez do Caleri. Não tem mais água. É só ele, o goleiro. Essa é a bola. Sobrou para ele. E o time abre o marcador no segundo tempo. Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Está em bola. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bota 10 para a ideia. Zero para a execução. E que lugar de perder a bola. A batida. Ele mandou a bola para frente. Voltando espaço, ele vai. E mandou. Lucas Moura. Moura. Pegou mal demais. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Jorge, hein? O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Meteu a bola para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Moura. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tentou o passe. Ganha o gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Quando a defesa. O jogo acabou. O futebol não tem segredo. O jogo acabou bem ganhado. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas ou a paulela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto